Parabatê! Ficou! Ficou! Comentarista de aventagem fala que tem um braço, tem um braço, mas esse braço não faz força não. Pô, meu amigo, você vai ser... Você é clubista, meu amigo? Você é clubista? Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, no mínimo tem que ir no VAR, no mínimo. Aí, ó, não foi no VAR não, ó. O cara não foi no VAR, ó, ó. Rapaz, não foi no VAR. Aí sabe o comentarista de aventagem? Não foi no VAR hit. Ele falou que não foi nada também, não. Lá, no ar-condicionado, na televisão, falou que não foi nada, não. No mínimo uma falta de respeito que um profissional é isso aí, ó. Tinha que ir lá no VAR ver, pelo menos. Porque teve outras jogadas que não foi bosta, e o cara vai no VAR. Ah, pelo amor de Deus, pô. Um pouquinho mais de profissionalismo aí, gente. Um pouquinho mais de profissionalismo, pô.